E aí pessoal, beleza? Bem-vindo com mais um vídeo e dessa vez nós estamos aqui novamente com Skyrim. Galera, olha só, é um elmo dos anões, mas ela... a Rai já tem, eu não sei onde é Rai, tá? Por algum motivo ela não quis entrar aqui dentro, tô preocupado um pouco com ela, mas tenho certeza que ela tá bem. Nós estamos finalizando aqui essa dungeon que a gente entrou, né? Você recorda no último episódio? Nós ficamos um tempão matando o bandido, foi gasto muitas flechas com ele. Bem difícil de matar o último bandido que enfrentamos aqui dentro, mas foi bem legal, foi bem legal mesmo. Vamos pegar aqui umas garrafas, uma poção, procurar no saco, pegar outra poção, essa garrafa, olha só. Mais uns tomates, uns cogumelos, um saco vazio, uma arca com ouro, rubi, coragem, anel. Interessante e muito caro, nossa, muito bom. Aquele item ali que a gente pegou é muito bom pra vender. Abrir uma porta secreta aqui, ó, que nos dá até aqui, ó. Olha, interessantíssimo que agiliza a nossa saída da dungeon. É uma saída de fuga, uma fuga de emergência. O bandido devia ter usado, né? Que pena, morreu porque não usou. Mas tinha a possibilidade. O que que é isso? Credo. Cadê a Rai? Rai, cadê você? Rai tá lá, ó. Rai tá lá, deixa eu salvar. São os orcs. Toma. Errou. Vem cá, então. Vem cá. Errou. Então toma. Toma. Vem você, então. Toma. Você é mais rápida, né? Toma na cara. Toma na cara. Já era, caiu. Olha o combate, combate frenético aqui, né? Vamos usar nosso poder. Poder. Agora toma. Senta a fúria da velocidade. Nossa. A Rai tá caindo, pessoal. A Rai tá caindo, mas isso aqui já era. Vamos matar esse banheiro daqui. Detonamos geral. Detonamos geral. Mas ele recebeu uma emboscada. Eles estavam esperando nosso lado de fora. Devia ser os bandidos que foram fazer alguma coisa. E daí eles voltaram pra cá e viram na saída da toca, né? Que legal. Interessantíssimo. Eu adoro esses eventos aleatórios que o Skyrim nos traz, né? Que nos pegam de surpresa. Porque realmente nós não esperávamos. Eu não esperava que isso acontecesse. Vocês esperavam? Porque tem uns bandidos ali fora me esperando. Olha quantos... Esperar esperando esperávamos. Nossa. O Skyrim é um terreno que tem uma terra com tanta montanha. É uma quantidade exorbitante de montanhas que tem aqui nas terras de Skyrim, né, pessoal? É bem... Opa. Opa. Meu Deus. É um... É um troll. Dois trolls. Será que ele não me mata com um hit? Vamos ver. Toma, 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 toma. Deixa eu fugir. Aqui, aí deve ser a toca do troll. Tem que fugir. Vou ter que descer. Ó, a Rai tá aqui embaixo. Olha só. Corpos mortos. Os trolls estão aqui em cima, ó. Caramba. Salvei. Ui, eles estão vindo em mim. Usei o poder? Vai, é agora. Agora a gente destrói esse troll. Eu fatio ele inteiro. Se ele não foca em mim, eu fatio ele inteiro. Eu sou o Dano, ela é o Tanque. Eu sou o Ad Carry, ela é o suporte. Acabou o poder. Eu tenho que precisar de normal. Que é bem rápido também, né? Esses machados aqui são bem rápidos. Estamos usando só Light Armor. Aí, aí, aí. Volta aqui, volta aqui, volta aqui. Não foge, não. Muito bom, muito bom, Rai. Travou porque eu salvei, tá? Eu clico F. Nossa, eu tropecei ele. Vamos entrar aqui. A gente encontra? A gente explora. É assim que funciona. Espero que você venha comigo. Porque eu não consigo vencer sem você. E se prepare para levar muita porrada, Rai. Aqui o bichão. Rai. Rai está atacando o Flash. Nossa, um monte. Deixa eu dar um pulo. Aguenta, Rai. Aguenta, Rai. Aguenta, Rai. Aguenta, Rai. Aguenta, Rai. Aguenta. Não cai. Rai. Nossa. Aguenta, Rai. Aguenta, Rai. Se não jogar já era. Não cai, Rai. Não cai. Não cai. Não cai sem você. A gente não vai conseguir. Aguenta, Rai. Aguenta. Aguenta. Está voltando no meu poder. Meu poder está voltando. Foi. Foi. Agora foi. Toma, 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 toma. Falta pouco, falta pouco. Mais um, mais um. Mais um. Nossa. Vamos dar, vamos dar. Três Troll, pessoal. Três Troll. Foi. Deu muito boa. Desculpa, eu rastei o banco aqui, fez um barulho. Bastante gordura de Troll a gente está pegando. Deus, eu amo. Um caçador. Olha só, ficou pesado demais. Eu peguei uma comida ali, que é muito pesada. Deixa eu devolver. Ok. Ok. Pronto. Isso que nós tomamos com a possibilidade de levar mais 20 de item, né? Por causa do nosso item magnífico que nós conseguimos aqui, que é o capacete. Tropecei ali, me deu um pouco de dano. Aqui é só isso, então? Então era apenas aqui, pessoal, aparentemente. Olha, tem um minério aqui. Corindon. Minério de Corindon. Ferro. Olha só, os Trolls aqui moram aqui dentro. Olha, tinha um baú escondido aqui. Os Trolls moram aqui dentro e tem aqui uns minérios, então. Uma toca bem interessante dos Trolls, né? Pena que não existem mais. Porque nós liquidamos deles, nós destruímos. Vamos beber água? Beba água. Eu bebo bastante água, pessoal. Ainda mais quando eu gravo, porque daí eu falo, minha ganglina fica seca. Ela começa a doer um pouco. Eu bebo água e já passa, né? E eu falo bastante. Caramba. Nós estamos chegando. Ah, ficou até triste pra gente estar chegando. Uma das coisas que eu mais gosto é das aventuras que nós temos andando por aí. Eu adoro. Oxê, escutei. Eu escutei. Escutaram também? Eu escutei, pessoal. Lá, lá. Eu ouvi. Olha lá em cima. Caramba, a gente não vai conseguir subir isso aqui. Não vamos conseguir subir isso aqui, pessoal. Talvez por aqui, ó. Ele tá gritando. Ele tá gritando. Tá bravo. É um dragão muito bravo. Não vai dar pra subir. Eu tenho que tentar. Desculpa. Eu preciso tentar. Não vai rolar. É quase impossível subir lá em cima por aqui. É quase impossível subir lá em cima por aqui. É muito íngreme. Muito íngreme. A gente tá indo, né? Mas... E ele tá gritando, pessoal. Ele tá gritando. Tá bravo. Tá extremamente bravo. Extremamente zangado. Muito íngreme esse local aqui, né? Ali parece melhor. Opa. Aqui parece um bom local pra ir. Olha só. Cavalo é bom pra subir montanha, tá, gente? Pra quem não sabe, o cavalo do Skyrim aqui, ó. Ele faz milagre quando se refere a subir essas pedras aqui. A gente tá subindo, entendeu? Mas é um trampo, cara. Olha isso. Eu já fiz tanto isso na vida. Até que me acho um cara bom de subir... Subir pedra no Skyrim. Mas aqui... Meu, aqui tá difícil. Nossa, aqui tá bem difícil. Aqui tá super difícil. Deixa eu tomar uma olhada aqui pra região. Talvez se eu fosse pra lá, ó. Vou tentar subir ali, ó. Pula! Tinha que tentar... Tinha que conseguir subir ali, ó. Ah, não vou conseguir. Droga. Ali também não vou conseguir. Não, muito íngreme. Muito íngreme. Se tivesse o grito de... Do super... Super... De transporte, né? Vou tentar... Vou ter que descer um pouquinho, pessoal. Aqui não vai rolar. Eu tenho que encontrar outro local. Ali não vai rolar. Aqui parece... Aqui, aqui parece da boa. Aqui deu boa. Deu boa. Deu boa, deu boa, deu boa. Oh, shit! Pessoal. Duas coisas. Cara estranho. E dragão. Próximo episódio. Vem comigo que... Tá prometendo. Caramba. E no more. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho